E hoje teremos dicas e truques para você utilizar no seu motoró. Então não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito, porque ainda vem muita novidade por aí. E se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e sem blá blá blá, partiu para as dicas? Eu vou começar com a grande novidade que veio com a atualização para o Android 13, que são ícones com cores dinâmicas. Com o Android 12, você em personalização conseguia mudar a cor do tema, consequentemente mudava a cor dos widgets do próprio Motorola e painel de volume, painel rápido e tal. Só que agora com essa atualização para o Android 13, você pressiona a tela, vem aqui em personalização e a interface mudou. Antes você tinha uma interface mais simplesinha, onde você podia escolher cor de tema, temas, formato de ícones, fontes e etc. Agora você vem aqui na opção de cores, você tem as cores básicas e você também pode escolher aqui através de um wallpaper da sua galeria ou de uma paleta de cores. É só você escolher aqui no espectro e aqui você vê como vai ficar. Aqui tem tema claro e o tema escuro, então você vai saber como vai ficar no tema claro e no tema escuro. Ele já mostra para você. Vou colocar aqui nesse vermelho, vou salvar. Salvar, a cor vai aparecer aqui para mim, eu tenho que selecionar, descer aqui e ativar essa opção ícone temático. Salvar. Vocês podem reparar que ele não fica bem vermelho. As letras ficam vermelhas do relógio, mas o fundo não fica tão vermelho. Mas isso vai depender da cor que você vai escolher. Se você escolher um verde, vai ficar um verde mais claro. Se você escolher um roxo, vai ficar um lilásinho. O vermelho dá essa corzinha aqui. E no tema escuro, vai ficar o contrário. O fundo fica preto e os ícones ficam da cor da paleta selecionada. Essa atualização para o Android 13 não trouxe grandes novidades. Principalmente se você for um usuário de Samsung, que tem muito mais coisas legais porque tem uma interface. Porém, se você quiser saber quais são as novidades do Android 13, você entra aqui no aplicativo Moto, rola a tela, até a opção dicas, clica aqui e aqui você vai ver novidades do Android 13. Você vai clicar e aqui de cara ele já te diz que agora o novo reprodutor de música mostra a capa do álbum e a barrinha de reprodução dinâmica. O que é isso? Eu deixei uma música rolando aqui no meu Spotify, sem som, para não dar direitos autorais. E eu vou sair aqui, vou abrir aqui o meu painel e você vai perceber que agora está mostrando aquela capinha lá do Spotify e essa faixa de reprodução da música. Mais funcional, talvez, porque você pode adiantar a música, você pode pular a música, você pode dar pausa, você está vendo que está sendo reproduzido. E aí você vai passando para o lado e você vai vendo todas as novidades. Eu não vou mostrar todas para vocês porque o objetivo do vídeo não é esse, mas vou mostrar essa daqui que são as notificações de apps. Ele diz que agora você pode escolher quais notificações de apps você quer receber. Como você vai configurar isso? Você vai rolar o painel, vai vir aqui em configurações, aliás é uma coisa também que mudou um pouquinho de nada esse layout, agora configurações está aqui embaixo. Você vai clicar e você vai rolar a tela até notificações. E vai clicar aqui em configurações do app. Aqui ele já vai te mostrar uma lista dos meus recentes, já vou desabilitar, mas você vem aqui nessa opção e você escolhe todos os apps. Assim você vai conseguir visualizar todos os apps e você pode escolher quais você quer ou não que mande notificações. E aí você escolhe um app, vou escolher um aqui, vou escolher o do Spotify mesmo, você habilita. Se você der um clique nele, você vai ver as opções de notificações. Você vai habilitar todas as notificações e aqui você vai habilitar ou desabilitar as notificações do Spotify, de reprodução, Spotify Music. E também escolher se você quer permitir ponto de notificação, que é aquela informação que fica no ícone do aplicativo quando você recebe uma notificação e ainda não leu. Cada aplicativo vai ter opções diferentes. Por exemplo, se você ver aqui no YouTube, ele vai ter aqui uma quantidade imensa de notificações que você pode escolher. Se você quer notificações de inscrições, transmissões ao vivo, etc, etc. Então, baseado nisso, você vai entrar em cada aplicativo que você tiver interesse em receber as notificações e vai configurar da maneira que você achar melhor. Essa próxima dica eu trouxe porque teve uma pessoa que comentou aqui no canal que o modo dividir a tela sumiu com o Android 13. E na verdade ele não sumiu. É só você deslizar que ele vai te dar a opção aqui de escolher um outro aplicativo para dividir a tela. Vou escolher aqui o YouTube. E você consegue dividir a tela normalmente. Mas você precisa habilitar essa função. E como você vai habilitar? Você pode entrar pelo aplicativo Moto ou pelas configurações. Eu prefiro configurações. Vou ver aqui, configurações. Vou rolar a tela até gestos. E você vai ter a opção aqui deslize para dividir a tela. Clica aqui e ativa. E aqui se você quiser fazer um teste, é só testar. E a próxima dica, eu não sei te dizer se veio com o Android 13 ou se já estava aqui. Porque o Motorola não é meu celular de uso pessoal. E como eu disse, eu tenho um Samsung, um Xiaomi. Eu tenho várias funções todo o tempo. Eu não consigo gravar. Qual é a novidade de quem? Mas você pode dar dois toques na tela e bloquear a sua tela totalmente bloqueada. E como você ativa essa função? Mais uma vez, você pode entrar pelo aplicativo Moto ou configurações, gestos. E aqui você tem a opção apagar a tela com dois toques. É só você habilitar. Uma vez habilitada, você dá dois toques na tela e ela apaga. Agora, legal seria se pudesse dar dois toques e ela acender também, né? Ah, mas peraí, aconteceu uma coisa aqui diferente, né? Então, essa é a nossa próxima dica. Reparem que ao tocar na minha tela, aparece uma tela interativa. E essa tela interativa, você vai desbloquear o telefone, vai pressionar, vai vir aqui em personalização na nossa nova interface. E aqui tem a opção tela interativa. Você clica aqui e você pode escolher um relógio analógico, padrão ou o anel de bateria, que é aquela coisinha que a gente já está super acostumado aqui no Motorola. Esse aqui, padrãozão. Esse aqui, você tem a opção de editar e escolher a localização. Você clica aqui. Você pode habilitar a sua localização atual ou adicionar uma localização, como eu fiz aqui. E essezinho aqui é o analógico. Você vem aqui, você pode escolher estilo moderno, que é esse aqui, essa gracinha, ou estilo minimalista, que o ponteiro já fica bem sequinho, bem quadradão. Eu, particularmente, gosto do estilo moderno. Que muda a corzinha aqui e fica mais transparente. E você também tem plano de fundo do relógio. Tem estilo moderno e estilo minimalista. Que ficam só aqui os pontinhos. Para quem gosta de uma coisa simples, como o nome diz, minimalista, esse aqui é bem legal. Mas eu gosto de coisa extravagante, então eu gosto desse aqui, estilo moderno. Mas vocês perceberam que tem um efeitozinho na minha tela? Então, eu vou mostrar como ativar. Você vai mais uma vez rolar o painel, clicar em configurações, rolar até tela, vai rolar novamente a tela, até encontrar tela interativa. Clique em tela interativa e ativa essa função. Se você deixar essa opção desativada, o nosso relógio não vai aparecer. O que eles chamam de tela interativa, que eu chamo de always on display e tela sempre ativa, enfim, cada um tem um nome, não vai aparecer. Então, você precisa ativar e aí você clica aqui em configurações. Aqui em relógio, você pode escolher o estilo de relógio. Ou seja, você tem aquele atalho através de personalização ou você pode entrar por aqui pelo menu de configurações. E aqui você tem a opção de plano de fundo animado. Vou bloquear a tela, vou dar um toque e o plano de fundo está coloridinho. Se eu desmarcar essa opção, meu relógio bate seco, sem nenhum plano de fundo. Então, para aquelas pessoas que gostam de um diferencial, uma corzinha a mais, é só ativar plano de fundo animado. Mas como você quer ativar essa tela? A ativação da tela. Você vai clicar aqui e você pode escolher ativar ao tocar na tela ou ao mover o telefone. Eu, particularmente, uso ao tocar na tela porque a gente está sempre movendo o telefone, mas também está sempre tocando na tela. Então, é aí, se ficar o bispega, se correr o biscome, cada um vai ativar do jeito que achar melhor. Ah, mas e aquela corzinha? Como a gente vai escolher? Bom, essa corzinha é baseada no tema. Se você pressionar, vier em personalização, clicar aqui em cores, vocês viram que está aquela cor meio avermelhada. Eu vou pegar um verdão assim para ficar bem diferente, vou salvar, sair aqui. Meu teminha já mudou completamente, eu vou bloquear a minha tela com um dos toques, que delícia, hein? E vou dar um toque aqui e vai aparecer um verdinho. É bem sutil pela câmera do telefone, mas por aqui dá para ver um verde bem legal. E aí, como eu disse, vai mudar de acordo com o tema que você aplicar. E aí, voltei aqui para o meu teminha rosinha, que eu adoro, e respondendo a pergunta, atendendo ao pedido de uma inscrita, tem uma outra mudança que, pelo menos para o meu telefone, veio com o Android 13. Antes, uma explicaçãozinha. Quando eu comprei esse telefone e eu tentei mudar o relógio da tela de bloqueio, eu não consegui de jeito nenhum pedir assistência técnica, já estava devolvendo o aparelho, e ninguém conseguiu mudar, até eu chegar à conclusão de que o Moto G52 não te dá a opção de mudar o relógio da tela de bloqueio. Agora, finalmente, com essa atualização para o Android 13, ele me deu essa opção. Reparem que eu bloqueei minha tela e o meu relógio está aqui, pequenininho, na parte de cima. Aí você vai falar, mas ele sempre ficou pequenininho na parte de cima? Apenas quando você tinha notificações na tela, pelo menos no meu, tá, gente? Não tinha a opção de deixar esse relógio pequeno sem as notificações. Agora você tem a opção de deixar esse relógio na tela de bloqueio e esse relógio grandão aqui. Essa coisa enorme que antes, para mim, só ficava esse relógio enorme na tela e atrapalhava toda a minha personalização. E como você vai escolher? Mais uma vez, você vai vir aqui em configurações, vai buscar aqui por tela e tela de bloqueio. Vai rolar a tela toda até essa última opção, relógio de duas linhas. Com ela desativada, você tem o relógio ali pequenininho na horizontal. Com ela ativada, você tem esse relógio enorme aqui no meio da sua tela. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, porque eu acho bem legal no nosso dia a dia, principalmente para quem gosta de personalizar. Então, esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.